Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência ao nosso ciclo de palestras aqui em nosso espaço Caminho da Luz, na cidade de Limeira, o tema que nós vamos abordar hoje é os sete chakras e o desenvolvimento espiritual. Muito bem, essa questão dos centros de energia, esse conhecimento mais sutil sobre o campo vibratório do ser humano, o campo energético do ser humano, é interessante que esse conhecimento só apareceu na Índia. Você vê, todo o judaísmo, todo o cristianismo jamais tocou nesse tipo de assunto ou nesse tipo de conhecimento esotérico. Então, todo esse conhecimento sobre chakras, sobre meridianos de energia, inclusive todo o conhecimento do fluxo bioenergético da acupuntura, dos meridianos, surgiu apenas na China. Nenhum outro lugar teve esse conhecimento. Então, essas questões fundamentais de quais povos, ou qual cultura específica, um determinado conhecimento esotérico profundo manifesta-se, e não para outros povos, não em outra parte do mundo, é uma coisa muito interessante. Principalmente quando, naquela antiguidade, os povos não mantinham um contato tão profundo, assim as distâncias eram muito grandes. Isso cheira o quê? Cheira exatamente aquela discussão que nós já fizemos aqui em outros cursos, sobre a questão das hordas planetárias que vieram viver experiências na Terra. Então, algumas hordas eram muito primitivas e outras hordas eram mais avançadas. Então, essas hordas tinham direitos espirituais e outras não, pela lei do karma. Pela lei do karma, algumas hordas recebiam conhecimento médico até, um conhecimento mais sofisticado, e outras hordas não tinham acesso a conhecimento nenhum. Então, isso, a gente vai entender mais ou menos isso, quando a gente olha pelo ângulo do projeto Terra, como toda a estrutura no mundo espiritual está organizada. Para cada cultura, para cada povo, para cada horda de espíritos que veio vivenciar uma vida na Terra. Muito bem. Nós vamos falar, então, hoje, sobre a importância dos sete chakras, dos sete centros de energia que nós possuímos, e qual a relação desses sete centros de energia com o nosso crescimento espiritual, com nossa abertura de consciência e o conhecimento, e o autoconhecimento. Vocês vão ver que esse conhecimento sofisticado que os mestres indianos possuíam, davam a eles a capacidade de criar um treinamento específico, em função deste conhecimento esotérico, de como funcionavam os centros de energia do corpo humano, do ser humano. E qual que é a relação desses centros de energia com o espírito, com a consciência, com a alma. Então, essa é a chave de todo conhecimento. Muito bem. Mas como eles tinham esse conhecimento? Como que esse conhecimento aparecia no nosso mundo? Como que chegou esse conhecimento ao nosso mundo? Esse conhecimento chega ao nosso mundo exatamente devido aos grandes mestres videntes. Quando você é um grande vidente, você não enxerga apenas o corpo físico da pessoa. Você consegue enxergar toda a aura energética e a aura vibracional que está em torno da pessoa. E esses mestres, quando eles olhavam o indivíduo, eles viam certos pontos localizados ao longo do eixo da coluna. Exatamente pontos extremamente, onde a energia era mais colorida, era mais densa, parecia uma luz mesmo. E essa luz tinha uma dinâmica de girar. Ela ficava dinamicamente girando, sabe? Ok? Então, o vidente, ele tinha uma visão de certos centros de energia de como o ser humano estivesse virando. Dá uma focada aqui de novo para mim. Dá um zoom bem forte aqui e nós vamos mostrar isso. Então, um vidente, quando ele olhava uma pessoa, ele via certos pontos específicos ao longo do corpo que brilhava muito mais intensamente, como se fosse um ponto de luz mesmo, do que a parte externa do campo áurico. Quem é vidente vê um brilho muito intenso ao redor das pessoas. Esse brilho tem cor, tem tudo mais. Mas vê esses pontos aqui como pontos de luz que brilham e é dinâmico. Esse ponto não é uma luz parada. É uma luz que fica acendendo, apagando. E a sensação é que ele está rodando, virando, girando. Ok? Por isso, ele foi batizado em sânscrito com o nome de chakras. E a palavra chakras, em sânscrito, quando você traduz essa palavra, significa a roda. Porque eles viam a coisa rodando, girando, a energia girando. Mas, o que eu acredito que seja uma palavra melhor para especificar, não seria roda. Seria, na verdade, vórtice. Por quê? O que é um vórtice de energia? Muito bem. Vocês já jogaram água na pia? Vamos supor que aqui está o ralo da pia. Certo? Aquele ralinho da pia seu. Aqui está cheio de água. Quando você joga água, você vai ver que a água vai fazer isso aqui. Ela faz uma espiral e entra, né? Ela vai rodando e entrando. Afunilando. Exatamente. Isso é um vórtice. E a energia acaba entrando aqui. Ok? Só que a água no ralo da pia, você vai... Um furacão é um gigantesco vórtice. Também. Tá? E o interessante disso... É que, na verdade, se você colocasse o homem de forma lateral aqui, assim, você veria exatamente a energia girar e entrar dessa forma nos chakras. A energia, na verdade, ela funciona mais ou menos assim. Você tem a chamada... Você tem a sua coluna vertebral. Isso na parte física, tá? Está nos anéis da coluna vertebral. E os chakras localizados no corpo, ele começa a trazer energia. Ele traz a energia e coloca a energia na coluna. No centro da coluna. E existe... Porque, na verdade, os chakras, eles não estão no corpo físico. Ele faz parte do mecanismo do corpo espiritual, do espírito. Mas está relacionado assim. Então, ao redor da coluna, existe uma sequência de linhas que vai subindo também em espiral ao redor da coluna, que são chamadas de nades. Nades são exatamente meridianos, linhas que conduzem essa energia. É o mesmo que os tings da acupuntura, os meridianos da acupuntura. Só que esses aqui são específicos para a coluna vertebral. Os indianos dizem que na cabeça tem uma confluência de 70 mil nades. 70 mil micro meridianos, linhas de energia, que a partir daí ela distribui energia para todo o espírito e para todo o corpo físico. Olha que interessante. E os chineses sabiam disso também. Os chineses só trabalham com a chamada ramo superficial de meridianos de energia, que fica assim a mais ou menos uns 2 a 4 milímetros abaixo da pele. Mas os chineses sabem que existe uma rede interna de meridianos muito sofisticada. Muito sofisticada. Então, cada chakra capta energia e introduz essa energia para um centro que distribui essa energia por todo o espírito e por todo o corpo físico também, quando o espírito está usando o corpo físico. Ok? Muito bem. Cada chakra possui uma cor e uma vibração. Vamos falar dos sete chakras. Eu quero que você foque para mim aqui, bem, este outro mapa agora, que nós vamos conversar exatamente sobre este mapa aqui. Deu? Então, vamos lá. O primeiro chakra, considerado chakra básico, é o chakra que se localiza bem entre a região, o ânus e a região genital. Ok? Então, ele fica bem ali embaixo, na base da coluna vertebral. É um chakra que está localizado na vertical. Porque nós temos alguns chakras na vertical, esse estaria captando a energia da terra, a energia telúrica. Então, a espiral dele é uma espiral que vem de baixo para cima. Ok? Essa localização é importante. Porque, às vezes, no desenho, ele mostra desse jeito, mas não é assim. Então, na verdade, a energia está entrando de baixo aqui. Aqui, esse chakra básico, então, estaria aqui. E a energia estaria entrando dessa forma aqui, em espiral. Ao contrário desses outros chakras, que estariam na vertical, e a energia estaria entrando aqui, assim, desse jeito. Percebeu? Esse entra assim, e essa energia entra desse jeito. E nós vamos ter o chakra superior, também, o sarrasara, aqui em cima, onde a energia também vai entrar na vertical. Ela desce, como sendo a energia do céu, agora, a energia captada do alto do céu. E o que era interessante, na relação entre o ser humano e um quadrúpede, e um animal quadrúpede, é que os chakras do quadrúpede, ele é invertido. Vocês perceberam? Em forma de alinhamento, em relação ao alinhamento. Parece que, quando o homem ficou erecto, e alinhou o seu chakra para o céu, chakra coronário para o céu, só a raça humana usa esse artifício para poder captar a energia do céu, e iluminar o cérebro, e ter um cérebro mais potente. E os animais, como eles estão invertidos, o chakra da cabeça e o chakra básico, eles ficam desalinhados com o cosmos. Isso muda a vibração completa do ser. Isso já está no projeto original, né? A gente chama no projeto original. Vamos focar aqui de novo para mim. Então, vamos lá. Conseguiu bem? Bom, vamos lá. Então, esse primeiro chakra básico, ele chama de chakra básico, ou em sânscrito, ele é chamado de muladhara. Muladhara. Que na tradução da palavra muladhara, significa o suporte da raiz. Então, ele é o chakra raiz. É como se esta energia que vem da terra fosse a minha raiz. Você está entendendo? Por isso que ele chama chakra raiz. Eu capto essa energia como se fosse uma raiz que está penetrando na terra e sugando energia para o meu ser. Esse chakra é responsável por energizar os ossos. É um chakra de sustentação. Como se fortalecesse o caule e a raiz da árvore, né? Ele sustenta os ossos, sustenta o intestino também. Intestino grosso, intestino de algado. Essa parte mais inferior do ser humano aqui, ligado à evacuação e à sustentação do ser. Ok? A cor desse chakra é um vermelho bastante intenso. Ele é de um vermelho bastante intenso. Os indianos costumam simbolizar o chakra como um lótus, como a flor de lótus. E ele dá um número de pétalas para esse flor de lótus, para cada chakra. Depois eu vou tentar associar o sentido que os indianos dão para esse número de pétalas do lótus para cada chakra e tem a ver com a frequência de energia que cada chakra vibra. Então, esse chakra aqui é conhecido como o chakra das quatro pétalas de lótus. Ele é simbolizado como uma flor de lótus de quatro pétalas. E a cor é muito vermelho, um vermelho bem sangue. O mantra associado a esse chakra que vibra esse chakra é o mantra LAM. L-A-M-E. L-A-M. LAM. Quando na prática do mantra yoga, na prática de vibrações, a gente canta mantras para alinhar os chakras, para alinhar a vibração dos chakras. Se esses chakras estiverem funcionando mal, não estiverem captando energia, estiverem funcionando mal, o ser humano vai ficar doente. Muito bem. Então, este é o chakra fundamental, ou muladhara, ou chakra básico. Vamos agora para o segundo chakra, localizado abaixo do umbigo, uns quatro dedos abaixo do umbigo. O chakra de cor laranja, de um tom alaranjado. Este é o chakra sexual. É um dos chakras mais ativos no ser humano. Sabia disso? O chakra básico e o chakra sexual é um dos chakras mais ativos do ser humano. Ele, 70, 90% da energia do ser humano está concentrada nesse ponto. Por isso que o ser humano é muito sexual. Ele sempre é muito excitado sexualmente. Não pode ver uma mulher que fica louco. Então, o nome desse chakra em sânscrito é Swadistana. E traduzindo, significa o fundamento de si próprio. Olha que interessante. Aqui está o fundamento de si próprio, de nós mesmos. Ou fundamentalmente, o ponto onde nós criamos a nós mesmos, onde nós reproduzimos. Então, esse chakra, ele é extremamente responsável por toda a atividade de reprodução. Ele cuida da gestação do bebê durante os nove meses, no caso da mulher. Ele que vai fornecer muita energia para o bebê. E para o homem, ele vai fornecer toda a energia para a produção de esperma, para a produção da mulher, no caso também o óvulo. Todo ciclo menstrual da mulher é controlado por esse chakra. E todo tesão, vamos assim dizer, a energia do tesão, a energia do orgasmo, é controlada por esse chakra. E pesquisas feitas em grandes universidades, em grandes cientistas trabalhando com energia, com tecnologias de equipamento sofisticado, percebeu que o orgasmo é a maior força desprendedora de energia no organismo humano. Todas as vezes que o ser humano tem um orgasmo, ele desprende uma quantidade de energia tão violenta, que é uma das maiores formas de energia emitida e gasta pelo ser humano. E tudo isso vem de um ponto que está armazenado dentro de você. E ele armazena nesse chakra, nesse centro. Os chineses chamam esse centro de tai tian, ou o grande sol. O tai yin, o grande sol. Muito bem. Não, desculpa, ele chama de tan tian. Esse é o grande sol, é o outro, aqui o tai yin é o amarelo. Aqui é o grande sol. Bom, então esse chakra, ele tem seis pétalas de lótus associado a ele. E o mantra associado a ele é VAM. V-A-N. VAM. Então se pronuncia, VAM. Então você começa pelo primeiro assim. LAM. Depois VAM. Muito bem. Então, esse chakra aqui corresponde a toda atividade sexual. E a cor é laranja. Ok? E número de pétalas de lótus, seis. Muito bem. Agora aqui. O chakra do plexo solar, localizado bem aqui no plexo solar. Alguns desenhos colocam ele deslocado um pouco para o baço. Poucamente deslocado. deslocado para a esquerda sobre o baço. Né? Então, esse chakra possui uma cor amarela muito intensa. Uma cor amarela muito intensa. Esse chakra é chamado em sânscrito de Manipura. Manipura. Traduzindo, significa a cidade da joia. A cidade da joia. O fato de ele vibrar numa cor amarela muito forte, ele tinha a sensação do ouro. Uma cor de uma joia preciosa, de um ouro. Você está entendendo? Tá? Então, esse chakra aqui, ele vai ser responsável por todo o seu aparelho digestivo. Ele vai cuidar do seu estômago, da digestão. Porque, você percebe, ele precisa de muita energia. quem come sabe que o intestino, o estômago, ele fica que nem uma máquina de moer ali, certo? Ele fica que nem uma máquina de um liquidificador batendo. Já viu a máquina de lavar roupa, ligado? O estômago é assim, o estômago é um bicho que fica o intestino fazendo para empurrar, né? Tem toda uma mecânica aqui muito louca. E todo sistema mecânico precisa de muita energia para funcionar, né? Ele não funciona assim, de qualquer jeito. Ele precisa de uma energia. e esse chakra fornece essa energia, nessa frequência para o estômago trabalhar. Certo? Então, ele vai estar muito ligado à atividade do estômago, de toda a digestão sua, até mandar para o intestino. Você vai ver que a nossa máquina humana é perfeita em termos de equilíbrio, porque todas as partes vão estar conectadas para que o sistema funcione harmonicamente. Então, o mantra associado a esse chakra se chama RAM. Mantra RAM. É um R. RAM. Ok? Então, RAM. A pronúncia correta. agora, saindo dessa parte inferior aqui, nós vamos passar para a parte intermediária que tem dois chakras, que tem o chakra do coração e o chakra na garganta. Vamos analisar o chakra do coração, o chakra cardíaco, que em sânscrito se chama ANAHATHA. ANAHATHA. O nome em sânscrito. E o seu significado é o som não produzido. Olha que interessante. O som não produzido. Porque o coração, quando bate, não faz barulho? seu coração bate. Tem uns que apanha. Mas o coração faz um barulho. Agora, o chakra, o chakra, ele vibra também. Os videntes percebem o chakra oscilando. Mas não tem som. Não tem barulho de ouvido. Entendeu? Então, por isso que em sânscrito talvez eles escreveram o som não produzido. O chakra, mesmo ao vibrar como se fosse um coração pulsante em termos de energia, ele não tem ruído, ele não tem som. Então é muito interessante essa questão. Ele é o chakra da doze pétalas de lótus. Olha que interessante que o número de pétalas vai aumentando. Isso tem um significado muito esotérico, muito interessante, que a gente vai tentar desvendar ele já quando a gente associar isso à física. À física quântica. a vibração, a frequência da energia associada. Então esse chakra ele tem o mantra associado é Iãn. Iãn. Então quando você vai cantar é Iãn. Iãn. Sabe? Ele é responsável por atividade do tórax. Ele vai dar energia pelos dois grandes órgãos que nós temos no tórax. Quais os dois grandes órgãos que realmente são ativos? Você pode notar que é interessante que os dois órgãos são órgãos vibrantes. É ou não é? O coração não fica e o pulmão não fica? São os dois órgãos que operam do mesmo jeito. É muito interessante como estão distribuídos os órgãos do nosso corpo. Sabe? Eles são dois órgãos ocos que eles ficam pulsando e esse chakra é responsável por dar energia tanto para o coração quanto para o pulmão. Ok? Então esse chakra precisa estar funcionando muito bem bem em harmonia. Então a atividade central dele eu estou colocando as atividades mais físicas dos chakras. É óbvio que o chakra vai ter uma atividade meio psíquica também e nós vamos tentar associar que emoções esse chakra ativa no campo emocional do ser humano no campo biopsíquico. Muito bem. Agora vamos para o chakra da garganta. Esse chakra localizado bem exatamente aqui no centro da garganta sob a tiroide quase. notem que esse chakra ele fica na intermediação entre a cabeça e o resto do corpo. Ele é um chakra que vai fazer a divisão da parte superior em relação à parte inferior e ele está na porta de entrada. Você pode notar que tudo que entra no seu organismo passa pela garganta. Não tem outro jeito. Só tem dois buracos de entrada no nosso organismo. É a boca e o nariz. e esses dois mandam passa pela garganta. Certo? Então esse chakra ele é um chakra responsável pela proteção vibratória de entrada. Ele se ele estiver funcionando muito bem dificilmente a pessoa fica doente ou pega uma bactéria ou um vírus porque ele tem uma vibração muito intensa a hora que uma bactéria penetra ele já anula o campo energético da bactéria. E a bactéria fica totalmente molinha sem vida quase e os anticorpos conseguem destruí-la e vírus também. Por isso os chineses nos ensinam se você está com o corpo super quente e tal se você tirar o sapato e colocar o pé no chão todo o yang toda a energia que está nesse chakra desce instantaneamente vai para a terra pelo choque energético isso aqui fica zero. À tarde você já está com a garganta irritada. Não demora três ou quatro horas para a garganta entrar em colapso. se você está quente tira a camisa toma aquele vento frio de ar-condicionado ou de ventilador esse chakra perde a energia instantaneamente e dali algumas horas você já está com a garganta infeccionada. Os chineses é claro que falam assim aqueça essa parte não deixe essa parte perder energia o peito e a garganta e não coloque pé frio no chão existe uma técnica que eu posso ensinar para vocês que é muito interessante para eliminar tosse e problemas quando a garganta estiver muito ruim estiver tossindo muito você pega pomada quente sabe Vicky Vaporub Vigelol e você passa na sola do pé esfrega na sola do teu pé e vai dormir bota uma meia e vai dormir a tosse inexplicávelmente desaparece porque você está aquecendo o que a gente chama de zonas de reflexo aquecendo para não perder energia para a garganta não fazer energia voltar ao invés de subir faz uma experiência com crianças que estejam com muita tosse nessa época ou se você tiver com tosse faz uma experiência aí em casa e depois você me fala se deu certo tá muito bem então esse chakra ele se chama em sânscrito ele se chama Vichudá Vichudá olha que interessante o nome dele em tradução do sânscrito o grande purificador por que que ele é o grande purificador exatamente por isso que eu acabei de falar para vocês no futuro presta atenção a nossa medicina no futuro vai funcionar assim quando os cientistas e seus espíritos que falam para mim quando os cientistas entenderem exatamente que energia esse chakra manipula nós vamos construir uma máquina que simula esta energia presta atenção ok ele tem uma capacidade de vibrar numa frequência específica que mata vírus e bactéria então a coisa vai funcionar assim os caras fazem uma máquina que cria aquele padrão energético vibratório você está com gripe você está com vírus você está com AIDS com qualquer doença você só entra na máquina toma uma carga daquele raio sai acabou acabou gripe acabou vírus acabou doença acabou bactéria acabou tuberculose ele mata qualquer bactéria numa dosagem forte numa dosagem específica controlada por uma máquina essa é a medicina do futuro por isso que a medicina do futuro vai ser uma medicina vibracional uma medicina quântica porque nós vamos trabalhar só com campos de energia você está entendendo? mas a medicina de hoje é uma medicina que ela negligenciou esse aspecto energético vibratório biopsíquico só criou uma medicina de remédio só bioquímico olha que interessante esse chakra já é o chakra das 16 pétalas do lótus e a cor dele é uma cor azul muito forte o azul clássico e o do coração é verde tá ok? então esse chakra da garganta o mantra dele é rã am certo? é o mantra am então a gente pronuncia assim am é rã é am tá? então esse chakra esse som é muito interessante é am o am é o do solar e esse é am com H vocês põem um H porque fica mais fácil você não pronuncia o R fica am ok? então esse chakra é o azul ok? agora nós vamos falar dos dois chakras superiores presta atenção que agora é importante porque são os dois chakras que estão na cabeça este chakra localizado no centro da testa ou entre os olhos né é chamado de ajna chakra ajna chakra olha a tradução da palavra ajna o chakra do comando esse chakra ele está relacionado com toda a atividade dos seus sentidos é esse chakra que coordena energeticamente os seus olhos sua audição e seu olfato esses sentidos que estão localizados na cabeça então toda a energia da visão e da audição e do olfato é controlada energeticamente por esse chakra e esse chakra é responsável pela sua visão e a sua clara audição psíquica é esse chakra quando ele estiver altamente estimulado que vai fazer você ver espírito você ver aura vai fazer você se comunicar com espíritos ouvir os espíritos como se fosse uma pessoa comum um vidente bom 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 com esse chakra aberto ele confunde pessoas com espíritos porque ele vê espíritos da mesma maneira que você está me vendo não é uma maneira de ver pessoas para ele ele não vê distensão não é um vulto ele vê uma pessoa perfeita uma pessoa perfeita e eu conheci bons videntes perfeitos que via as pessoas como se estivessem vendo pessoas comuns e você sabia que essas pessoas não podem dirigir carro? não pode porque atravessa o espírito na frente do carro ela não mete o pé no freio só causa acidente ela causa acidente um acidente atrás do outro ela não pode dirigir né porque ela está andando teoricamente para todo mundo que está em volta ela furiou para nada está louca essa mulher interna pode causar acidente e tudo mais para não atopelar pessoas então ela precisa tomar muito cuidado o vidente o vidente tem cuidados especiais ele tem que sacar porque tem hora que ele não consegue distinguir vivo de morto ele entra numa sala ele começa a ver as pessoas ele não sabe quem está vivo e quem está morto ele precisa prestar muita atenção para saber quem é quem sabia? complicado quando o cara é bom tá ele tem que ter a visão perfeita aberta esse chakra tem que estar realmente aberto aí quando ele olha para você ele vê tua aura toda também ele vê muito além esse cara ele vê a distância sabia? ele pode concentrar aqui e ver e achar uma pessoa nos Estados Unidos em algum lugar ele fala a roupa que a pessoa está como que ela está onde está ele tem a visão a distância também esse chakra ele é muito poderoso ele contata ele conecta o ser humano com seu nível superior de consciência e com seu nível superior de percepção extrasensorial esse é um dos chakras mais poderosos e que todo espiritualista indiano tenta despertar porque ele é o chakra da luz ele que vai trazer a luz da percepção é aquela velha história você fala ai eu tenho ai que medo de espírito ai não quero nem abrir pergunta para um cego de nascença se ele quer voltar a enxergar se ele quer enxergar cego de nascença é a mesma história né de um paranormal você tem que ver tudo e as pessoas comuns não vêem nada para eles as pessoas são cegas de nascença que não veem o mundo como ele é só veem uma pequena parte do mundo mas não veem o resto que está em volta então nós somos considerados cegos de nascença nós não vemos a parte invisível a parte espiritual tudo que está invisível ao nosso lado por isso para as práticas orientais um dos objetivos principais é ativar esse chakra superior e curarmos da verdadeira cegueira de permanecer nas trevas isso esse olho fechado é que faz com que o ser humano viva nas trevas porque quando esse olho for aberto você não tem noção com quem você vai interagir com que inteligências você vai interagir os mestres da luz que você vai interagir que tipo de conhecimento você vai obter através dessa visão e dessa audição superior então você tem que entender que vocês não podem simplesmente achar que medo de espírito o medo de espírito é uma ignorância profunda é o que mantém o ser humano nas trevas e atrasado nesse planeta porque o ser humano que é inteligente sabe a porta que ele abre quando esse olho abre quanta sabedoria ele não pode adquirir através da abertura desse olho então os grandes mestres do oriente vão trabalhar intensamente praticando yoga tai chi para despertar esse chakra porque esse chakra é o chakra da sabedoria é o chakra da luz que coloca o indivíduo em contato com uma outra realidade do universo uma outra dimensão do universo que sempre esteve ao nosso lado mas éramos cegos e na ciência não vimos é um universo que o cego com o cego de inocência não conhece fala para o cego sobre o sol sobre a lua sobre as estrelas fala para o cego sobre o filme ele nem tem ideia do que seja não é verdade? nós também quando eu falo de espíritos de cidade astral plano astral as pessoas acham que eu estou viajando um dia vocês vão enxergar vocês vão ver é muito simples e vamos para o último chakra o chakra coronário ou o chakra que fica no alto da cabeça bem no coro será que ele redemoinho que a gente tem na cabeça aqui? já tem redemoinho na cabeça que é a influência do chakra é a influência do chakra é é engraçado mas é verdade esse chakra se chama sarrasara sarrasara a cor do ágil na chakra é índigo tá? é um azul escuro tá ok? um azul bem mais escuro azul da calça jeans assim tá? esse sarrasara ele tem exatamente a cor lilás ou violeta tá? é bem as cores do arco-íris né? vermelho, laranja, amarelo, verde, azul índigo e violeta né? essa coisa toda sarrasara né? a lotus das mil pétalas a tradução do nome as lotus das mil pétalas ele na verdade possui 960 pétalas do lotus mas a tradução o nome sarrasara significa mil pétalas do lotus o lotus das mil pétalas o mantra associado ele olha que interessante o mantra é shan shan esse nome shan esse é o som associado esse é o chakra do eu superior este chakra quando ativado revela Deus em você este é o chakra que controla a sua memória cósmica quando esse chakra for ativo você vai se lembrar de todas as suas encarnações passadas você vai lembrar de tudo o que você fez na sua jornada cósmica até hoje por isso que o mestre diz que quando você despertar esse chakra você conhecerá a Deus que está em você ele é o chakra do Deus divino do eu superior conecta você com o próprio Deus com sua jornada cósmica esse é o chakra da iluminação do iluminado quando os mestres Cristo Jesus Buda iluminaram-se eles despertaram este centro de sabedoria este chakra este chakra quando ativo faz o indivíduo ter essa cor essa aura toda lilás ao redor da cabeça então este é o chakra da luz o que fazer para despertar esse chakra como despertar esse chakra como virar um Buda né será que é fácil né será que é dar duas vortinhas cantar dois mantras tal já virei iluminado muito bem então vem aqui comigo que nós vamos conversar agora sobre exatamente o que tem a ver os chakras com a iluminação com a espiritualidade né quem está nas práticas orientais sabem que se você vai por exemplo numa doutrina que uma doutrina que não seja oriental por exemplo você só vai rezar reza reza ora pra Deus aí vai pra casa faz os seus cultos tal como no oriente não tem Deus o Deus não é o centro da filosofia budista nem da filosofia taoísta certo então o que o indivíduo faz toda filosofia está centrada no autodesenvolvimento no desenvolvimento do si mesmo então as práticas de yoga tai chi visam exatamente fazer um trabalho intenso pra você despertar e encontrar o Deus interno dentro de cada um de nós por isso tem o yoga por isso tem o tai chi por isso tem o kung fu no mosteiro de shaolin todas essas ferramentas para treinar o indivíduo para desenvolvimento espiritual do indivíduo através de práticas objetivas tá práticas espirituais que iriam realmente levar o indivíduo a um estado de transcendência a um estado de iluminação então vamos lá deixa eu tentar desenhar os sete chakras aqui nós vamos estudar ele agora aqui vamos lá vocês vão acompanhar comigo aqui eu vou dividir o ser humano em três partes ok muito bem eu vou chamar essa primeira parte de baixo de parte inferior vou chamar essa parte aqui de parte toráxica e vou chamar essa parte aqui de parte superior eu posso chamar essa parte de inferior ou abdominal também essa parte de toráxica ou mediana e essa parte de superior ou encefálica ok muito bem esses três chakras aqui olha o básico o muladhara o muladhara o suadistana e a manipura eles tem uma frequência vibracional muito baixa olha o número da pétala de lótus dele ele vai até o dez pétalas de lótus o manipura tem dez esse seis e esse quatro vocês se lembram né preste bem atenção na maior parte do ser humano aqui na terra em mais de 99,9% do ser humano na terra vocês vão entender o ser humano está nessa fase chamada fase inferior ou seja a maior parte dos seres humanos na terra só vivem para comer e fazer sexo comer e fazer sexo comer e fazer sexo eles não tem nenhuma atividade superior é indivíduo trabalha abraçar o trabalho vai para casa come e come a mulher come e come a mulher é só comer é um chacra é igual o animal ele vive igual os animais os animais na natureza tem o ciclo dele o que? vai lá come todo dia vai lá faz ninho casala tem filhote vai lá essa é a única é como se fosse para comer e reproduzir comer e reproduzir é só você dar uma olhada nos seus amigos que estão em volta nas suas famílias se eles fazem alguma atividade superior né se eles têm algum despertar de consciências avançadas viajaram para um não eles são pessoas muito planetárias muito terra que o seu dia a dia é comer e fazer sexo comer e fazer sexo cuidar dos filhos cuidar da família cuidar da coisa chamada família isso é considerado o ser inferior e o interessante gente que prestem atenção no que eu vou falar aqui todo ser humano tem ao redor de si uma aura um brilho brilha e geralmente a aura a cor da aura a cor da aura é exatamente reflexo dos chakras mais ativos ok então a maior parte dos seres humanos tem uma cor avermelhada alaranjada toda cor os chakras superiores não participam da aura quase então você olha para um cara e vê aquela cor avermelhada alaranjada às vezes um pouco de amarelo certo mas é essa mistura entre amarelo laranja e vermelho mais intenso e se o cara fica muito excitado sexualmente já envermelha tudo ela fica laranjada vermelha parece fogo por isso que a Kundalini a energia da Kundalini é associada ao fogo que sobe pela coluna ao fogo porque ele tem a cor do fogo e a aura é um negócio tão interessante que a aura é uma coisa dinâmica ela fica mexendo então o indivíduo se eu abrisse a sua terceira visão agora nesse instante a hora que você visse uma pessoa comum você ia pegar uma mangueira e ia jogar água nela achando que ela está pegando fogo porque literalmente é o que você vê você vê aquele vermelho parece fogo a pessoa como se estivesse pegando fogo é verdade é tão forte é tão ativo que se você não tiver preparado você pega um balde de água e joga na pessoa achando que literalmente ela está pegando fogo porque fica vibrando não é aquela corzinha vagabunda é uma cor dinâmica e se o cara se excita aquilo vibra mais sai mais faísca e assim vai então a cor da aura também é o documento de que o cara é como ele é então existem várias coisas vários provérbios interessantes aquele provérbio de Jesus Cristo mostra-me com quem andas e te direi quem és isso é um eu tenho outro mostra-me o livro que lês e te direi quem és tem outro mostra-me a música que você ouve e curte que eu também te direi quem és mostra-me a cor de tua aura e eu te direi quem és essa mata essa não engana um bom vidente olhando a aura da pessoa faz diagnóstico de doença sabe se a pessoa está doente que ponto que órgão só no olhar porque ela tem um retrato da aura que reflete o mau estado de um órgão num setor tem boas videntes vamos supor que tem um indivíduo que tem um problema no intestino você não precisa falar para ela o cara lá está com um tumor no intestino alguma coisa você leva uma vidente boa ela olha para você ela vai falar qual parte do seu corpo está ruim ela fala assim a parte inferior sua está ruim tem algum problema aí sério e se ela for bastante experiente ela fala até o órgão o intestino seu está com problema tem um negócio aqui que eu estou vendo porque vai parecer uma puta mancha na aura em cima exatamente do seu tumor entendeu isso chama-se aura diagnóstico alguns videntes são usados em hospitais são usados pela medicina para diagnosticar a doença só olhando tudo bom então a aura reflete o seu estado então se a sua aura estiver avermelhada o mestre já sabe onde você está por isso que na Índia se você for diante de um ser iluminado se você estiver diante de um ser iluminado que vê tudo você não precisa dar um discurso para ele nem mostrar o seu diploma seu certificado ele já sabe o que você sabe o que você não sabe só olhando para você ele sabe o seu nível de desenvolvimento sabe sem você falar uma palavra por isso que eu falo se Jesus voltasse hoje hoje voltasse parecesse Jesus aqui e fosse lá na igreja do bispo Macedo lá passar na frente para receber uma bênção eu duvido que nenhum daqueles pastores saberia que era Jesus que está ali ele poderia ter esse mesmo Jesus lá no Vaticano pedir a bênção para o Papa eu duvido que o Papa reconheceria que aquele ser é Jesus sem dar um discurso sem fazer nenhum milagre porque o verdadeiro vidente o verdadeiro sábio que está na luz ele vai saber que Jesus está ali porque ele olha e ele vê ele vê os chakras brilhando ele vê o ser e fala pô esse homem não é comum quem é esse homem que está diante de mim porque o seu brilho reflete o seu estado de consciência ele vai ver Jesus se aparecer na frente ele vai ver esses chakras explodindo de luz em uma cor lilás uma cor um tom azulado de lilás superior na aula brilhando e fala pô pode se ajoelhar na frente do cara pode se ajoelhar por isso só reconhecerá o verdadeiro mestre quando ele voltar os que estiverem a marca na testa e a marca na testa vocês vão saber o que é daqui a pouquinho porque Jesus diz que os meus escolhidos terão a marca na testa os que serão salvos no juízo final né é vão entender por que vocês vão entender esse simbolismo de Jesus agora o homem na fase toráxica ele já tem o chakra cardíaco e o chakra da garganta ativos esse chakra você percebeu que esse chakra aqui tem muito a ver com a sexualidade com o tesão com o sexo então isso é o chakra da paixão sabia quando ele está apaixonado ele está sexualmente atraído por uma pessoa porque existe duas coisas existe amor é uma coisa paixão é outra paixão tem muito a ver com o sexo é dificilmente o cara se apaixona por uma mulher muito feia sexualmente ele pode amar uma mulher feia é diferente mas a questão afetiva e sexual ligada ao sexo ligada ao tesão ligada a uma coisa de atração física tem muito a ver com esse chakra aqui então esse chakra produz esse sentimento essa emoção né você pode notar pode perguntar para os seus amigos homens a primeira parte que ele olha uma mulher é a bunda e não o rosto ele olha a mulher de baixo para cima passou o cara oh porque é exatamente como funciona né é onde ele está ligado e conectado se sexualmente a menina não lhe agradar ele perde o interesse por ela você vai ver que o amor é um sentimento já ligado ao chakra cardíaco a um chakra as mais superiores por isso que toda a filosofia todo o esoterismo mostra o cupido dando uma flechada no coração né então quando o coração ama parece que é esse chakra aqui que fica você vê quando você está amando está com aquela dorzinha aquela saudade aquela paixão dá um aperto no coração e um nó na garganta dá ou não dá porque são esses centros que são emocionalmente afetados além dos chakras estarem ligados a atividade física ele está ligado a uma área emocional e esse chakra tem muito a ver com amor por isso que o pessoal fala abra seu coração você vai amar né solte seu coração deixe seu coração por isso que o símbolo do amor está ligado ao coração porque exatamente o coração quando a pessoa está amando essa parte é muito ativa e você sente essa área mexer muito é diferente quando você está sentindo excitação sexual por uma pessoa são duas coisas completas porque estão em pontos diferentes localizados em centros energéticos que despertam emoções diferentes no ser humano tá então e esse chakra aqui é o chakra da proteção que nós falamos ele está ligado muito a fala controla as cordas vocais a energia da comunicação né e o tom da aura já passa de um tom azul verde azulado então quando você tiver uma aura um pouco esverdeada um tom querendo ter um azul você já sabe que esse cara já está melhor já é um cara mais bondoso um cara mais amoroso ah outra coisa o indivíduo na fase toráxica que só viva para comer fazer sexo comer fazer sexo o emocional desse ser é desequilibrado ou seja ele é um ser muito violento naturalmente ele é violento ou seja a emoção olha ele está dando risada olha ele está chorando olha ele quer matar um que parece na frente dele só mexer com a mulher dele quer matar sabe aquele cara explosivo que raivoso nervoso quer bater qualquer coisa quer brigar é essa energia nesse estado que faz isso um homem que tem a energia do chaca do coração ativo ele é mais amoroso ele é mais calmo ele pondera muito ele não se irrita facilmente ele ama os animais ele ama a natureza essas pessoas não amam os animais nem amam a natureza elas comem os animais matam a natureza destrói não tem a mínima relação com o meio ambiente com a natureza são seres animais devoram os outros por isso que a ação dele é idêntica aos animais da natureza são os predadores que matam um para comer o outro um ser que está vibrando aqui já não tem mais essa sensação ele quer ele é uma pessoa mais amorosa ele ama os animais ama a natureza ama as criaturas do universo tem uma bondade uma leveza maior por isso que isso reflete na aura também tá bom? por isso que tem que conquistar uma subida da energia subir o Kundalini quando a gente fala que a energia Kundalini precisa subir precisa se levar é sair desse estado e passar para esses estados superiores é mudar a frequência senão você vai ficar sempre nesse estado emocional e vibratório vibracional né? agora presta atenção uma coisa interessante esse é o chakra das doze pétalas e esse é o das dezesseis agora nós vamos para a parte superior você pode notar que nós temos esses dois chakras localizados na cabeça que é o centro de controle de todo ser humano por isso é a parte superior olhem notem que esse chakra aqui ele tem noventa e seis pétalas olha o salto que deu desta parte para a superior mudou para noventa aí? vocês perceberam? vamos imaginar simbolicamente que esses números são frequência a frequência que os chakras operam um homem abdominal que vive para comer e fazer sexo ele vibra no máximo dez para o homem se tornar um homem toráxico ele precisa do dez saltar para o dizer seis mas um homem toráxico para sair daqui e chegar no noventa e seis quantas vezes a energia dele não tem que mudar? tem que ser multiplicada por dez dez vezes por isso que o homem comum não é vidente por isso que o homem comum a maior parte dos seres humanos não são videntes estão na mais profunda trevas por isso que o plano espiritual diz que nós estamos nas trevas porque nós somos cegos surdos e mudos espirituais tá? isso significa treva para eles porque eles não tem uma mínima noção do que acontece no mundo espiritual e vivemos um mundo da matéria totalmente voltado para a matéria totalmente esse chakra tem um tom azul ligado ao homem superior quando ele é ativo a aura vai ser azulada esse vai dar toda a percepção psíquica olha você tem que multiplicar por dez agora para você se tornar um ser iluminado um Buda um Cristo e lembrar de todas as encarnações anteriores e despertar o Deus dentro de você por isso que você não vê nenhum nesse planeta hoje não tem nenhum iluminado iluminado que você pode falar esse é iluminado esse é um Buda esse é um Krishna esse é um Jesus simplesmente porque esse chakra o que daria? essa condição não é o chakra das mil pétalas? é o Sarah Sarah ou na verdade 960 como falam quantas vezes o cara tem que sair daqui desse estado para chegar naquele estado? tem que multiplicar por cem tem que mudar a vibração dele cem vezes por isso que é muito difícil um iluminado existir na face desse planeta porque 99,9999% toda a humanidade está aqui vibrando 10 chegar no 16 já é um grande passo por isso que raros são os videntes perfeitos os médiums perfeitos porque não tem toda a vida do ser humano aqui não é uma vida espiritual não é uma vida desenvolvida ou trabalhada para ativar esses centros toda a vida do ser humano é para sustentar estes centros de desejo eu tenho um seminário que eu falo sobre tanto amor sexo e espiritualidade onde eu falo que a atividade total do ser humano é voltada para o sexo tudo ele faz para o sexo para satisfazer os desejos mais inferiores do seu ser aí vocês vão entender porque muitas linhas de yoga muitas linhas esotéricas se tornam celibatárias eu vou fazer uma palestra aqui eu vou fazer uma palestra específica sobre o celibato no caminho espiritual nós vamos discutir muito essa questão porque que muitos mosteiros optam optam pelo celibato no desenvolvimento espiritual exatamente para poupar essa energia e fazer o chakra subir as energias subir e ativar outros centros não é porque são contra o sexo o sexo é pecado nada disso é uma questão técnica tá e nós vamos depois nós vamos discutir também como é que o tantra usa essa energia para ativar para suspender a kundalini essa energia que opera nesse chakra chamado kundalini ele utiliza para despertar os chakras usando técnicas específicas do tantra yoga tá então é muito importante nós compreendermos essas três fases do ser humano e aí cada um de vocês vai poder analisar em que fase você se encontra e o que falta para você se tornar um bom médium um bom vidente e que falta para você se tornar um buda um iluminado um ser transcendido análise do chakras fornece todas essas informações todos esses dados para o ser humano para a parte esotérica para a parte espiritual do ser humano por isso que quando um ser humano morre um espírito morre quando ele vai para o astral ele tem esses chakras esses chakras localizam todo o campo vibratal dele no umbral ele vai para a dimensão umbral entendeu? os espíritos que estão no umbral são espíritos exatamente vibrando assim agora os mestres ascensionados estão vibrando aqui certo? e aqueles que estão no segundo terceiro nível espiritual lá está aqui você percebeu que a tua vibração quântica coloca você na dimensão certa? após a morte? é compatibilidade vibratória mesmo esses espíritos dificilmente eles conseguem subir para dimensões superiores porque não tem campo vibratório para isso ele teria que mudar a frequência vibratória para ir em uma cidade em nosso lar para poder ir em uma cidade onde os ETs operam lá em cima eles não conseguem ir porque a energia dele não é compatível ele tem que fazer mudanças vibratórias para poder ascensionar os chakras estudando os chakras tecnicamente nós começamos a entender tecnicamente o que é que precisa ser feito porque isso aqui tudo é física é tudo biofísica isso aqui é como funciona o campo espiritual do ser humano o campo vibratório ok? muito bem por isso os indianos coloca nesse foca esse quadro aqui para mim por isso os indianos tem pintado ao longo da história esses quadros maravilhosos relacionados aos chakras para mostrar que esses centros de energia estão ligados com estados de consciência do ser humano está ligado ao seu espírito há tempos e tempos que esses mestres orientais nos ensinam sobre os chakras sobre cuidar de nossa energia cuidar de nossa vibração cuidar da nossa parte vibratória então por isso a gente tem que pensar muito bem no que come no alimento que come na atividade que nós fazemos no dia a dia com quem nos envolvemos onde nos envolvemos porque tudo isso afeta o campo vibratório e nós devemos ser seres que vibram neste tom de aura superior ok este é o objetivo de uma ascensão de uma prática uma verdadeira prática espiritual de uma vida espiritual é é praticar para sair de um estado de trevas sair de um estado condicionado como se você fosse um animal né e vocês podem ver tudo o ser humano faz para correr atrás do sexo as baladas que tem aí a juventude vai atrás aonde né tudo se junta o que eles estão fazendo ali na balada na noite um procurando o que eles estão procurando ali procurando elevação espiritual né caçando disco voador ET querem contato com seres superiores ou está querendo contato com aquilo mesmo né inferior né é aquele agito por que ele gosta de agito porque na verdade quem está mais espiritualizado não gosta muito de agito não né que é silêncio paz relação entrar em contato com outras dimensões de tudo mesmo né agora eu vou dar um fazer um desenho interessante aqui eu vou inverter o chakras eu quero explicar uma coisa muito interessante para vocês eu vou como se eu colocasse uma pessoa deitada eu vou colocar o chakras invertidos aqui agora tá então aqui estaria o muladhara captando energia nesse sentido deixa eu desenhar a espiral entra teria o chakras sexual captando energia assim teria o plexo solar captando energia aqui né coração teria teria garganta teria o age na chacra no centro da testa e por fim o sarrasara captando energia do céu nesse sentido tá muito bem vocês perceberam que o ser humano quando ele está em pé ele está ativo está acordado os chakras estão alinhados quando ele vai dormir necessariamente ele fica no horizontal o homem não consegue dormir em pé não é que nem vaca cavalo que dorme em pé o homem não consegue dormir em pé ele precisa de tá quando ele reverte a função dos chakras o alinhamento dos chakras ele sai fora do corpo muda todo o padrão assim ele está ativo ativo inteligente acuso sabe deitou inverteu o alinhamento dos chakras tudo muda a frequência ativa cai né ele desalinha o chakra raiz com o chakra coronário em relação ao cósmico então ele apaga desliga a máquina um dos conceitos de desligar a máquina é inverter o chakras toda a captação de energia vai ser diferente muito bem então o que se por que que nós temos sete chakras por que não bastava um só um furo só que estava bom o que eles tem de diferente todos eles captam a mesma energia a gente fala que o chakras troca energia com o meio ambiente ele capta e devolve a energia usada é como o pulmão olha aqui presta atenção eu inspiro depois eu dê volvo capto o que eu preciso e solto aquilo que eu já usei isso é típico de um mecanismo o chakras faz a mesma coisa ele respira também se você pensar ele respira ele entra e ao mesmo tempo ele solta energia na sua pulsação ele solta energia usada e capta energia nova solta energia usada e capta nova olha essa é uma teoria desenvolvida por mim eu desenvolvi esse trabalho já há muito tempo com os espíritos me orientando tentando traduzir da mesma forma que eu tentei traduzir o projeto terra toda a visão holística sobre a experiência humana na face da terra eu tentei também traduzir de forma científica mais clara o conceito esotérico de certos chakras esse conceito esotérico tudo que eu conseguia tirar dos espíritos que é bem difícil mesmo que é fácil tirar a informação dos espíritos ele fala amanhã eu falo só que amanhã demora então na verdade nós temos que pensar o seguinte tudo que está em volta de nós é o mar a gente chama de ti o que tem em volta de nós tudo chama de ti os chineses e os indianos chamam de prana mas essa é uma palavra muito generalizada nós temos energia um mar de energia um mar de ti um mar de prana mas essa energia nós já diagnosticamos na física quântica vocês se lembram na física quântica que energia para nós podia ser traduzida como h vezes uma frequência toda energia pode ser escrita como uma forma quântica nós podemos analisar a energia como um padrão ondulatório padrão vibratório então nós podemos dizer que esta energia ela está em n frequências diferentes e a frequência caracteriza um estado da energia então na verdade cada chakra na verdade é um filtro é um filtro quem já estudou em eletrônica quem estudou eletrônica vai saber o que eu estou falando se vocês não souberem eu vou dar uma dica você já viu o filtro chamado RLC em eletrônica em eletrônica existem os circuitos são circuitos filtros quando você tem um pré-amplificador que tem lá médios, graves e agudos graves, médios e agudos são três botões que tem um circuito assim circuito RLC eles vão filtrar as frequências alta, baixa e média eles vão dividir o equalizador é mais sofisticado ele tem tão milhões de bandas ele faz um monte de circuito RLC que ele vai filtrando com mais especificamente a frequência que ele quer então a gente chama de circuito que é resistor, indutor e capacitor é um circuito que onde a gente bota um resistor aí um indutor que é uma molinha é uma espiral e um capacitor e aqui nós temos um circuito filtro RLC de acordo com as impedâncias os valores ele vai filtrar uma frequência específica eletromagnética uma corrente elétrica específica um sinal elétrico uma frequência específica ele filtra tá e é esse tipo de circuito que faz sintonizar as estações de rádio também circuitos sintonizadores né que eu sintonizo essa frequência dessa rádio depois essa depois essa é um capacitor é um circuito RLC é um capacitor variável que a gente chama ele varia esse circuito aqui né e ele varia a frequência que está entrando no sistema então esse chakra seriam esses filtros esse seria um filtro de passar deixa passar apenas frequências baixas esse filtro aqui frequências muito elevadas por isso mil mil e aqui quatro e cada chakra com uma frequência específica é um filtro específico então só entra por esse chakra um tipo de energia que tenha uma frequência você quer ver olha que interessante então nesse chakra básico aqui vai entrar uma frequência vamos até usar vamos chamar de frequência quatro só para né é simbólico isso aqui tá esse aqui frequência seis esse deixa passar a energia de frequência dez né esse aqui de frequência doze esse deixa passar energia de frequência dezesseis esse frequência noventa e seis e este frequência novecentos e sessenta ou mil então nós poderíamos pensar que cada chakra capta um tipo de energia específico por determinada função veja quando a função é motora ela é motora ela é mecânica as frequências são baixas e quando a frequência é alta ela está ligada a padrões de consciência a padrões de percepção né padrões de memória da consciência quântica está muito ligado a vibração da consciência se nós fôssemos estabelecer um valor numérico para o padrão quântico da consciência como nós falamos no curso de física quântica aqui né nós criamos uma ideia o modelo quântico da consciência nós podíamos estabelecer uma frequência próxima a esses valores né se fôssemos analisar como a consciência vibra né então esta ideia de que o chakra são filtros que captam energias específicas numa frequência específica é uma visão nova dentro do esoterismo que eu estou tentando trazer e discutir sobre esse ângulo né quando eu uso física quântica para explicar os chakras né é uma forma nova de a gente discutir essas ideias então por isso que quando nós invertemos os chakras passam a estar canalizando energias diferentes porque a terra né ela tem a parte áurica dela a parte energética dela vibrando intensamente irradiando para cima né as frequências tem às vezes a onda tem um sentido de como ela está vibrando não é verdade ela está sendo emitida quando uma onda é emitida ela tem uma direção e nós acreditamos que a energia telúrica a energia que vem da terra ela é radial ela sai do centro da terra e expande como o sol quando o sol brilha ele expande a luz para todas as direções se você tiver é como uma antena de rádio se você desalinhar a sua antena de rádio você capta a TV ou a TV a TV é muito direcional vocês sabem quem tem TV VHF na casa dele a antena lá em cima se você tirou a antena fora não pega nada pega você tem que alinhar a antena diretamente com a fonte emissora aí o sinal entra é a mesma coisa dos chakras quando ele está bem alinhado com a fonte emissora perfeito quando ele desalinhou você viu que quando a gente deita é naturalmente a parte física do sermento começa a se desligar ela apaga nós perdemos a sustentação a energia de sustentação básica que o chakra raiz canaliza aí a gente vai amolecendo 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 e tchau e benção o corpo fica inutilizado não trabalha mais para não é interessante essa visão? você sai de sintonia com a matéria quando você dorme quando você levanta em pé você entra de sintonia com a matéria de novo e acorda é muito interessante esse tipo de análise para a gente entender os mecanismos de como chácaras influenciam realmente a nossa vida porque as pessoas acham que essa história de chácaras é tudo coisa de esotérico babaca mas em breve no futuro quando nós realmente descobrimos o espírito é a ciência do terceiro milênio tiver tido toda essa revolução o planeta já caiu já assumiu essa civilização veio a civilização sobre o comando astar aí as regras vão ser essas as leis vão ser essas a medicina vai ser essa a física vai estar baseada em tudo isso né então vocês que gostam de praticar yoga a espiritualidade ela necessariamente tem que acompanhar uma prática ela tem que acompanhar mudanças profundas na alimentação mudança nos seus hábitos de ginástica atividade física pra você praticar uma arte física extremamente conectada com a elevação espiritual com todo o campo energético com as leis bioenergéticas por isso que ninguém entende que os mestres taoístas criaram um exercício tão lento tão suave quanto o Tai Chi Chuan né diferente desses anabolizados de academia né levanta 400 quilos de peso forte né que princípio o anabolizado está seguindo e que princípio o mestre oriental está seguindo pra criar yoga as práticas de yoga as práticas de Tai Chi o que que esses mestres estavam querendo com isso e seguindo quais regras pra isso aqui no ocidente os homens são tratados como máquinas e as academias estão aí só pra aumentar o rendimento dessa máquina você acha que é uma academia de ginástica de aeróbica não sei do que não sei do que das quantas tal né está preocupado com o espírito de alguém ou está preocupado com o corpinho da mulher se está né está cheio de espelho a academia ponendo lá fazer ginástica olhando no espelho né você acha que essas academias estão preocupadas com a alma com o espírito com o desenvolvimento espiritual por isso que nunca vão fazer uma ginástica parecida com a yoga parecida com o tai chi não vão criar nunca as escolas de educação física são verdadeiras escolas de androides escolas de androides escolas de máquinas de ativar aumentar o rendimento da máquina os nossos esportes são assim então tem uma corrida de 100 metros né ou jogos olímpicos qual recorde tanto agora vamos tentar aumentar a máquina para vencer esse recorde aumentar o rendimento da máquina a eficiência da máquina aí faz mil estudos e conserta o tênis troca o tênis põe tênis altamente tecnológico para tirar dois segundos na corrida e tomar um nabolizante e tomar uma perna engrossada para ficar forte é alta tecnologia envolvida no rendimento da máquina o cara treina 12 horas por dia para aumentar um, dois, três segundos para ganhar medalha mas pergunto os jogos olímpicos estão preocupados com o espírito com a alma ou está todo mundo no chacra básico né na fase abdominal portanto meus amigos enquanto o espírito não for desperto a alma não estiver acordada nós vamos viver neste plano denso da matéria foca pra mim aqui bem eu vou terminar essa palestra mostrando essa imagem pra vocês não a minha cara tá eu quero que vocês sintonizem e guardem suas mentes que nós somos um ser de luz nós vibramos essas cores todas essa luz toda nosso espírito vibra a luz nós somos pura energia a nossa consciência é pura energia transcenda o seu corpo toda vez que você olhar pra uma pessoa perceba que ela tem essa luz que você é que não está vendo você é que não tem a capacidade de perceber essa luz essa vibração portanto trabalhe intensamente pra você sair desse estado inferior e elevar-se para estados superiores de sua própria luz ok namastê muita paz e até um próximo encontro